Olha só, após um mês de buscas, o Corpo de Bombeiros do Amazonas anunciou nesse domingo que a operação para encontrar o paraquedista Luiz Henrique Cardelli está encerrada. Ele desapareceu no dia 15 de abril, quando realizou um salto e foi levado por uma ventania em Manaus. A Polícia Civil informou que as investigações e o caso seguem em andamento. Em nota, a família do atleta afirmou que apoia as investigações e espera que seja feita a justiça ao caso. Segundo os bombeiros, nos primeiros 15 dias de buscas, mais de 100 militares trabalharam na operação para encontrar o paraquedista durante 16 horas por dia. A partir da segunda quinzena, o efetivo foi reduzido para 40 homens e passaram a realizar as buscas por 8 horas diárias.